Tão longe, longe, longe Saudade de nós dois De um tempo quando estávamos tão perto E tão certos do que iríamos fazer Vejo longo, longo, longo Agora lembro Raros momentos de fazer O que eu gravo agora nessa fita tem o tape Que é pra ninguém me esquecer E a vontade de falar tudo isso pra você Já virou mais uma página Uma página Palavras são como os boêmios Gostam de sair à noite À noite Maria Eu ainda te amaria Maria Pra você eu voaria Eu voaria sim O tempo, todo o tempo que nós dois passamos Sem nunca mais nos ver E tanto, quanto, tanto, quanto nos amamos Sem saber que era tanto Tanto, tanto E a vontade de falar tudo isso pra você Já virou mais uma página Uma página Maria Palavras são como os boêmios Gostam de sair à noite À noite Maria Eu ainda te amaria Oh, minha mina Maria Pra você eu voaria Eu voaria sim Maria Maria Eu ainda te amaria Baby Oh, minha mina Maria Pra você eu voaria Maria E a vontade de falar tudo isso pra você Já virou mais uma página Uma página Palavras são como os boêmios Gostam de sair à noite À noite À noite Maria Eu ainda te amaria Baby Maria Maria Pra você eu voaria Eu voaria sim Maria Maria Oh, minha mina Maria Pra você eu voaria Yeah Oh, minha mina Valeu, gente Obrigadão de coração Aplausos Aplausos ку Obrigado.